Vamos lá. Boa tarde. Nós vamos para o nosso segundo horário. Hoje, dia 27, matemática. Estão animados para a nossa aula de matemática? Os meninos. Olha que bonitinho. Olha quem veio para a nossa aula de matemática hoje. Os meninos. Estão animados para a nossa aula, pessoal. E agora é de um colega que a gente teve, que ele amava a banana. Ele falava, banana. Eu tenho uma pergunta, tia. Então, vamos desativar os microfones, tia. Só um minutinho, Bianca. Só um minutinho. Vamos lá nos organizarmos, porque se essas figurinhas que eu coloco nos slides... Até o marido, tia. Até o marido. Se atrapalhar a nossa aula, da próxima vez eu não coloco mais. Nós vamos para a correção das atividades da página 102. Bianca, você quer falar, Bianca Sardinha? Não, eu já esqueci. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Todos estão com o livro? Página 102 para a correção? Ok, sim. Escreva a fração que representa a parte que não está colorida. Vocês deveriam prestar atenção no que está sendo pedido. É a fração que representa a parte que não está sendo colorida. A letra A, qual é a fração? Dois quartos. Dois quartos. Alguém colocou uma fração diferente de dois quartos? Eu não. Lembrando o quinto ano. Não. Lembrando o quinto ano. Caleb, desativa o seu microfone, por favor. Obrigado. Lembrando o quinto ano. Porque a gente não fala dois traço quatro, não, hein? É dois quartos. E a letra B? Esse eu sei. Como que ficou a letra B? A quatro sextos. Quatro sextos. Porque pediu para representar a passão. Parece até que eu estivesse falando uma coisa na letra A. Tem dois quartos na minha casa. Na letra B. Eu levei quatro sextas para a feira. Isso aí, Júlia. Quatro sextos. A letra C. Qual foi a fração? Sete décimos. Sete décimos. Sete décimos. Muito bem. E a letra D? Três doze avos. Três doze avos. Três doze avos. Doze avos, Tia. Porque esse círculo foi dividido em doze partes. Ah, tá. Certo? E depois do dez... No dez a gente fala décimo. Depois do décimo a gente fala o quê? Doze, doze avos. Doze, doze avos. E três avos. Vamos lá. Agora nós vamos para a conversão. Eu gostaria que a conversa no chat pessoal parasse e os emojis também. Porque senão eu vou remover o aluno que está com essa conversa aí no chat. Que não pertence ao conteúdo. Você deveria responder no seu caderno quanto vale três nonos de quinhentos e quarenta. Lembrando, pessoal, que a gente teria que dividir quinhentos e quarenta pelo denominador e depois multiplicar pelo numerador. Então, quinhentos e quarenta dividido por nove... Dá sessenta. Dá sessenta. Sessenta vezes três... Sessenta e oitenta. É só cortar o zero, fazer seis vezes três, que dá dezoito e acrescentar esse zero. Isso aí. Cada um vai usar o seu raciocínio, né? Lógico, matemático, para chegar ao resultado. Alguém está com alguma dúvida desse processo de dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador? Isso é uma regrinha, pessoal. Mas agora eu não leio mais, não. Isso aí. Isso é uma regrinha. A mesma coisa a gente vai fazer na letra B. Quatro sétimos de mil setecentos e cinquenta e sete. Então, nós vamos ter que pegar mil setecentos e cinquenta e sete. Dividir por sete. E depois multiplicar por quatro, que vai dar mil e quatro. Mil e quatro. Alguém fez, pessoal, diferente? Deu um resultado diferente que esse? Não. Não? A letra C. Eu não. Todos que fizeram a letra C chegaram ao resultado quatrocentos e sessenta? Sim. Eu fiz. Eu fiz. Pessoal, quem não chegou ao resultado quatrocentos e sessenta é porque fez ou a divisão ou a multiplicação errado. Porque não tem segredo nisso aí. Você tem que dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Mas prestando atenção na divisão e na multiplicação. Porque se você dividir errado ou multiplicar errado, vai estar errado. Mesmo você fazendo a regrinha certa. Ai, tia, eu dividi pelo denominador e eu multipliquei pelo numerador. Você fez a regra certa. Você só não fez a multiplicação e a divisão correta. Beleza? Entendido? Beleza. Entendido. Olha a letra D. Todos chegaram a esse resultado seiscentos e cinquenta e quatro? Sim. Eu sim. Sim? Quem não chegou, quem não chegou, precisa observar onde errou. Se errou na divisão feita pelo denominador ou na multiplicação feita pelo numerador. Porque se você... Eu estou fazendo tudo pelo que eu estou, eu estou muito feliz. Pois é, parabéns. Então, três quintos de mil e noventa vai dar o seguinte. Mil e noventa dividido por cinco é igual a duzentos e dezoito. Duzentos e dezoito vezes três é igual a seiscentos e cinquenta e quatro. Lembrando, pessoal, que nós já estamos no quinto ano. E essas divisões daí são divisões simples e multiplicações simples. Se você está errando aí ou a divisão ou a multiplicação, você precisa treinar mais a tabuada. Fica a dica, tá? Fica de olho na dica. A letra E, o resultado deu mil e duzentos. Quem não conseguiu chegar a esse resultado? Eu consegui. Conseguiu? Se você não conseguiu chegar a esse resultado, vou repetir de novo. Observa onde você errou. Porque você deveria ter pego três mil e oitocentos e quarenta dividido por dezesseis. E depois multiplicar por cinco, que deu mil e duzentos. Ok? Lembrando, turma, que essa atividade era para ter sido postada até hoje. E vários alunos não estão postando para mim na plataforma. Eu postei ontem, tia. Ok. Pessoal, quem postou não precisa falar que postou, porque eu já mostrei para vocês a tabela direitinho. Cuidado você que não está postando. Olha os seus pontos de partilha. Não está postando por causa do meu celular. Pois é, mas eu já te expliquei o que é que você tem que fazer também. Isso agora não vai ser desculpa mais, não. A partir de hoje não é desculpa mais. Tia, agora estou trabalhando. Eu não sei, eu postei, porque aí agora que eu estou olhando, que eu coloquei. Tem duas letras G no mundo. Só que o último G é o G e o outro é a H. Ok. A letra F, pessoal, deu resultado de cinquenta e dois? Você teria que ter pego seiscentos e vinte e quatro, dividido por doze, que vai dar cinquenta e dois. Cinquenta e dois vezes um é igual a cinquenta e dois. Tia, você está indo muito rápido, eu não estou conseguindo acompanhar. É claro que aqueles que não realizaram atividade não vão conseguir acompanhar, não. E nem eu também vou poder esperar você fazer uma atividade que já era para você ter feito. Também é só tirar uma foto ou um print. Pois é, mas o certo, né, Júlia, é ter feito a atividade e agora é só realizar a correção. Olha a letra G. Onze mil dividido por dez. Que vai dar mil e cem. Mil e cem vezes dois, dois mil e duzentos. Dois mil e duzentos. Essa foi fácil, tia. Chegaram a esse resultado? O meu tinha dado dois mil, tia, senti, aí depois eu percebi agora. Ai, que legal que perceberam. Tinha, toda vez que tem algum número dois, ou algum número dez, sei lá, número dois, é fácil. É, facilita o cálculo, né? Agora nós temos a letra H. Você deveria ter pego o número trezentos e setenta e cinco, dividido pelo denominador, que é vinte e cinco, que vai dar o resultado de quinze. Quinze multiplicado por três, que é o numerador, e você chegou a quarenta e cinco. Na verdade, essa atividade pessoal, ela foi fácil. Não teve nenhuma multiplicação complicada, nenhuma divisão complicada. Se você seguir a regra, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador, você não vai errar. É claro, se você fizer a multiplicação e a divisão correta. Podemos ir para o próximo? Sim. Sim. Agora nós vamos iniciar hoje sobre fração maior do que um inteiro. Nós vamos ver isso lá na página noventa, mas nós nem vamos acompanhar o livro, porque eu trouxe de uma forma diferente nos slides, ok? Se você acompanhar o slide aí... Eu não quero fazer nada do livro. Agora não. Agora você só vai prestar atenção nos slides, certo? Nós vamos falar, pessoal, de fração maior do que um inteiro. Vocês lembram ontem aquela atividade da Eduarda, que ela comeu dois pedaços de pizza, de uma pizza dividida em oito partes? Ah, Tati, achei que era Eduarda mesmo. A primeira questão foi qual é a fração que representa a pizza inteira, que foi oito oitavos, certo? Certo. O inteiro é o numerador e o denominador iguais. Só que todas as vezes que o meu numerador é maior do que o denominador, isso quer dizer que a fração é maior do que o inteiro. Por exemplo, se eu tenho lá 10 quintos, não vai ser maior do que o inteiro? Porque foi dividido em 5 e o numerador é 10. Então, todas as vezes que o numerador for maior do que o denominador, significa que a fração é maior do que o inteiro. Vamos ver o slide aí, olha. Que fração representa a parte branca da figura? Qual é a fração que representa essa parte branca? Quem gostaria de falar? Um décimo. Um décimo. Um décimo, tia. Um décimo. Isso aí. A fração que representa a parte branca é um décimo, certo? Quer dizer, pessoal, se é um décimo, quer dizer que o inteiro foi dividido em 10 partes, ok? Agora, qual é a fração que representa a parte azul? Quem pode falar? Nove décimos. Nove décimos. Nove décimos. Nove décimos. Continuou o décimo, porque a figura foi dividida em 10 partes. Então, tanto na fração um décimo, como na fração nove décimos, essa fração é menor do que o inteiro, certo? Que não foi usado o inteiro total. Entenderam essa parte? Sim? Eu não consegui entender. Sim. Qual parte que você não conseguiu entender? A parte que eu não consegui entender é porque esse quadrado branco aqui virou um décimo e o resto virou nove décimos. Mas que eu não consegui, tipo, encaixar? Não conseguiu encaixar? Se você somar um décimo mais nove décimos, vai dar dez décimos, que vai dar um inteiro. Entendeu agora ou não? É porque sempre pede a parte colorida e está pedindo a parte branca. Só tem uma parte branca. Então, vai ser um. É só uma parte que está branca. É de acordo com o que for pedido. Primeiro, eu perguntei qual a fração que representa a parte branca. É um décimo. Não tem mais de um décimo ali. E depois eu perguntei qual a fração que representa a parte azul. Nove décimos. Não tem mais de nove quadradinhos pintados. O inteiro todo são quantas partes? Dez. Vocês lembram que fração, o denominador, representa o número de partes que foi dividido? O inteiro? Sim. Essa figura aí, ela, o inteiro dela é dez décimos, não é? Sim ou não? Sim. Sim, porque essa figura não foi dividida em dez partes? Foi. Se ela foi dividida em dez partes, essa figura inteira vai ser dez décimos. Agora eu entendi. Agora entendeu? Entendi. Podemos ir para o seguinte? Sim. Olha lá, pessoal. Eu vou ler para vocês esse slide. Eu tentei fazer uns slides mais animados para vocês entenderem. Olá, eu sou a Maria. Fui ao supermercado comprar ovos para fazer um bolo. E os ovos estavam sendo vendidos em cartelas como essa apresentada ao lado. Portanto, a receita que utilizarei pede quatro ovos. Que fração da cartela representa a quantidade de ovos que utilizarei? Pessoal, a Maria foi comprar ovos, certo? Para fazer um bolo. Certo. Chegando lá, os ovos estavam sendo vendidos nessas cartelas aí. Meia dúzia. De seis ovos. Meia dúzia de ovos. Só que ela não precisa de todos esses ovos. Ela vai precisar de quantos ovos? Quatro. Quatro. Quatro ovos. Qual é a fração que representa os ovos que ela vai utilizar? Seis quartos. Seis quartos. Quatro sextos. Seis quartos. Seis quartos? Quatro sextos. Quatro sextos, pessoal. Seis ovos, ela vai usar quatro. Isso. De seis ovos, a cartela não foi dividida em seis ovos? E o que é dividido é o denominador, certo? Então, dos seis ovos que tem na cartela, ela vai usar quatro. Então, a fração que representa a quantidade de ovos que ela vai usar é quatro sextos. Alguma dúvida aí nessa parte? Podemos prosseguir? Sim? Sim? Sim. Então, vamos lá, pessoal. A cartela vendida no supermercado, olha aí no slide. Ela possui seis ovos. Para fazer o bolo, Maria vai usar quatro. Quatro ovos. Vocês estão vendo a cartela com seis? Sim. E aqui, pessoal, eu fiz essa bolinha branca em cima dos ovos para vocês observarem que a Maria, ela vai utilizar quatro ovos. Está sendo entendido? Tá. Sim. Deu para entender? Deu. Sendo assim, Maria irá utilizar quatro dos seis ovos. O denominador será o total de ovos da cartela. Qual o total de ovos da cartela? Seis. Não é verdade? O total de ovos da cartela não é seis? Sim. Se Maria vai utilizar quatro ovos, então a fração será quatro sextos. Alguma dúvida? Quem tiver dúvida, é só perguntar. Tia? Podemos ir? Pode, tia. Prosseguir? Certo. A Manu também colocou aí que pode ser... Duda, a tia precisa saber o que você não entendeu. Para mim te explicar. Certo? A cartela, pessoal, ela tem seis ovos. O denominador vai ser seis. Por quê? É a quantidade de ovos que tem na cartela. Se ela vai utilizar quatro ovos, a fração dos ovos que a Maria vai usar são quatro sextos. Porque ela vai usar quatro ovos de uma cartela que tem seis ovos. Entenderam agora, pessoal? Então, dessa cartela de seis ovos, de seis ovos, ela vai usar quatro. E como disse aí a Sofia, vai sobrar dois sextos. Certo? Lembrando na fração, pessoal, o denominador continua. Tia, por que que é dois sextos que vai sobrar? Não vão sobrar dois ovos de seis ovos da cartela? Podemos prosseguir? É o óbvio, né, tia? Sim. Sim. Então, vamos lá, olha. Então, a Maria fez aquele bolo que ela ia usar quatro ovos. Certo? Tia, tá com a página da camarina de ovos. Deixa pra lá. É, muito bem, tá, Emanuel? Então, pessoal, na primeira receita, Maria fez um bolo que ela ia usar quatro ovos, certo? Só que agora, ela vai fazer uma outra receita. E pra essa receita, ela vai precisar de oito ovos. Oito ovos. Ela vai precisar de mais de uma cartela desses ovos? Sim ou não? Sim, porque em uma cartela tem somente seis ovos. Ah! Não, porque ela não vai precisar de duas, ela vai precisar de mais. E sim, porque... Ah, é? Ah, ela vai precisar de mais? Meu irmão errou tudo, tia. Eu aceito. Mas eu entendi, tá? Então, uma cartela, se ela for lá comprar só essa, uma cartela no supermercado, não vai dar pra ela fazer o bolo, vai? Não. Porque ela precisa de oito ovos. Porque vem seis. Uma cartela só tem seis. Vem seis. E ela vai precisar de oito. Então, ela vai ter que fazer o quê? A verdade. Comprar mais uma cartela. Isso. Então, ela vai ter que comprar duas cartelas de ovos. Você viu que ela precisou de mais de um inteiro aí? De mais de uma cartela? Sim! Entenderam? Sim ou não? Uma cartela representava um inteiro. Só que ela não vai precisar só de um inteiro. Ela vai precisar de mais, que são de oito ovos. Para uma outra receita, vou precisar de oito ovos. Porém, as cartelas são vendidas no supermercado de seis em seis. que fração corresponde à quantidade de ovos que utilizarei nessa cartela, nessa receita? Quem sabe responder? Eu. Ah. Oito, doze avos. Não. Seis avos. Não, pera. Oito cestos. Oito cestos. Oito cestos. Isso aí. Pessoal, o inteiro continua sendo seis. O denominador continua sendo seis. Porque as cartelas... Era doze. As cartelas não são divididas em seis partes. Eu fiz o ano passado. Isso aí. A cartela não é dividida em seis partes. Você não pode somar seis mais seis e pôr no seu denominador doze. Isso aí você não pode fazer. Então, a cartela, pessoal, o inteiro da cartela é seis. O denominador vai ser seis. Então, ela vai comprar duas cartelas, só que ela não vai usar dois inteiros. Ela vai usar as duas cartelas inteiras? Não. Ela vai usar seis ovos de uma cartela e dois ovos da outra cartela, não é verdade? Sim. Então, ao todo, ela vai usar oito cestos. Tia, eu só não entendi por que esses cestos. Esse cesto, pessoal, é porque a cartela é dividida em seis partes. Entenderam? Sim ou não? Entendi. Para a gente continuar, eu preciso saber se você entendeu. Ronaldo, você está entendendo a aula? O conteúdo? Sim. Então, para com as conversas no chat, por favor. Entendeu, pessoal? Ela vai precisar de oito ovos. Ela chegou no supermercado, a cartela é vendida com seis ovos. Então, quer dizer que o inteiro é seis cestos. São seis ovos que vêm na cartela. Ela logo pensou, uma cartela não vai dar. Então, eu vou ter que comprar duas. Só que ela não vai usar as duas cartelas. Ela vai usar uma cartela inteira e ela vai usar dois ovos da outra cartela, que vai dar oito cestos. Entenderam para a gente prosseguir? Sim ou não? Sim. Sim? Então, vocês viram, pessoal, que oito cestos, o numerador é maior do que o denominador? Sim. 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 No início, eu disse, todas as vezes que o numerador for maior do que o denominador, vai representar mais que um inteiro. É igual a Maria aí. Precisou de uma cartela inteira e um pouco da segunda cartela. Podemos prosseguir? Sim. Sim? Sim. Então, vamos lá. Pessoal, quem não estiver entendendo, é só falar. Certo? Olha aí, pessoal. Ela precisou, eu pus aí nos slides, de seis ovos de uma cartela e dois ovos da outra cartela. Você pode representar essa fração com oito sextos ou com número misto. Quem lembra o que é número misto? É a parte inteira e a parte fracionária. Ela não usou um, uma cartela inteira? Como assim, tia? Vamos lá. Você pode representar isso aqui, esses ovos que ela usou de duas formas. Ou pela fração, que é oito sextos, vocês entenderam oito sextos, certo? Certo? Certo. Ou pelo número misto. o número misto, pessoal, é a parte inteira, quer dizer, é o número um, porque usou uma cartela inteira, e a outra parte fracionada, que foi dois ovos de seis. É uma parte inteira e uma metade da outra parte? Isso. Não é nem a metade, porque são dois, é uma parte da outra cartela. Então, o número misto aí ficou um inteiro e dois sextos. Entenderam sim ou não? Agora sim. Entendeu, pessoal? Você, por exemplo, se eu te perguntar qual a fração que representa essa imagem, você pode pôr, você vai colocar oito sextos, certo? porque são oito ovos do denominador seis, certo? Agora, se eu te perguntar qual o número misto que representa essa figura, você vai colocar o número um, porque você gastou um inteiro e dois sextos. Alguma dúvida? Não. pessoal, agora é o momento de falar. Quem está lembrando de fração ano passado? eu não lembro. Está lembrando, Bia? Que legal. Então, pessoal, todas as vezes... Oi? Essa matéria é fácil, eu já estou relembrando mais. É só interpretação, não é verdade? Então, pessoal, todas as vezes que o numerador ele for maior do que o denominador, nós vamos chamar essa fração de fração imprópria. Vamos prosseguir. Olha o que que nós fizemos até agora. Primeiro, a Maria utilizou, ela fez uma receita, ela precisaria de quatro ovos, certo? Ela precisaria de quatro ovos para fazer o primeiro bolo, certo? Então, ela precisou de quatro cestos, porque ela utilizou quatro ovos de uma cartela de seis, ok? Tia, a Maria não entendeu o que é número misto, porque a mãe dela tinha chamado ela na hora. Então, vamos lá repetir, pessoal, número misto, Manu, ela é a parte inteira de uma fração e a parte fracionária. Vamos ver lá agora no segundo exemplo. No segundo exemplo, pessoal, a Maria, ela irá fazer um bolo, que ela vai precisar de oito ovos, certo? Só que a cartela só vem de seis. Então, ela comprou duas cartelas. Vocês me disseram que ela não vai usar as duas cartelas todas. Ela vai utilizar uma cartela inteira e uma parte da outra cartela. Certo? Certo. Você pode escrever essa fração de duas formas. Você pode escrever a fração oito sextos, porque ela gastou oito ovos. O sexto é porque a cartela foi dividida em seis ovos. o denominador não muda nunca, pessoal. O que muda é só o numerador. Se o numerador é seis, ele vai permanecer o seis. Certo? Ou você pode escrever um número misto. O número misto, como que é, tia? O número misto, pessoal, dessa fração da Maria aí, ficou um inteiro, porque ela gastou uma cartela inteira. Certa? Certo? Exatamente. E dois, e dois sextos. Sim. Porque ela gastou só dois. Olha. Aqui saiu. Aqui saiu. É porque a internet caiu, mas ela tá com a conta dela da apresentação. Ela tá com a conta dela da apresentação ainda. e deu o horário de levantar. Verdade. Daí, gente, hoje eu vou fazer que perícia. Gente, agora é recreio. Gente, não é não, falta bem. Não é muito recreio. É muito recreio. não? A aula ainda acabou. A aula ainda não acabou. Nós começamos a aula dez minutos mais tarde. Por favor, vamos agora concentrar na nossa aula, certo? Então, pessoal, Maria, ela usou uma cartela inteira. Você tá vendo aqui? Sim. Ela usou uma cartela inteira. Ok? e gastou dois cestos dois cestos da outra cartela. Então, o número misto vai ficar como que nós vamos representar o número misto? Um inteiro mais dois cestos. Entenderam? Sim ou não? Sim. Sim. Entenderam o que é que número misto? Número misto, pessoal, é a parte inteira, que é o um, e a parte fracionária, que é o dois cestos. Podemos prosseguir? Sim. Sim? Então, vamos lá. as frações menores que o inteiro representam apenas uma parte do mesmo. Por isso, elas precisam apenas de uma figura para representar. Por exemplo, se eu quiser lá esse quadrado dividido em quatro partes e eu vou colorir duas partes, como que vai ficar essa fração? Dois quartos. Dois quartos. Eu precisei de mais de uma figura para representar essa fração? Não. Não. Por quê? Porque o número dois é menor do que o quatro. Certo? Certo. quatro quartos, pessoal? Quatro quartos é o inteiro, certo? Só se fosse cinco quartos, por exemplo, cinco quartos, aí eu iria precisar do quê? De duas figuras, se é quarto, eu tenho que dividir por quatro, certo? Aí eu vou colorir um, dois, três, quatro, cinco, certo? Na fração vai ficar o quê? Cinco quartos ou pode ficar também um inteiro e um quarto? Entenderam sim ou não? Sim! Sim? Está dando para entender? Que bom, pessoal! Agora vamos lá, olha, foi isso aqui que eu fiz, se a gente pega, olha, Roberta precisa representar em sua atividade de casa oito quintos, você está reparando que o numerador ele é maior do que o denominador? Sim! Então significa, pessoal, que Roberta vai ter que fazer duas figuras dividido por cinco, o denominador é o mesmo, das duas figuras, ela vai o que? Colorir oito, então a fração vai ser oito quintos da parte colorida, e se você tivesse que representar a fração que sobrou, como que seria? sobrou o que? Dois quintos, certo? Olha, um, dois, de cinco partes, você não conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, você não pode somar, desativa o microfone, Júlia e Caleb, por favor, você não pode somar os denominadores, Caleb, desativando seu microfone, por favor, agora vamos lá, pessoal, você pega sua página 92 agora, página 92, você vai representar para mim com o número misto e com a fração, essa figura aí, da letra A, como que vai ficar o número misto aí? Quem pode falar? Vai ficar cinco terços. O número misto, número misto, lembrando, dois terços. Isso aí, Manu, lembrando que número misto é a parte inteira com a parte fracionária. Então, o número misto, pessoal, vai ser um, dois terços, um inteiro e dois terços. Ah, tá! Não foi uma figura inteira? Nós não gastamos uma figura inteira? Sim? E dois, olha aqui, nós gastamos uma figura inteira. Esse número que fica do lado é a quantidade, vamos supor, dois terços e mais uma parte? Isso aí, é um inteiro. Você tá vendo que o um, pessoal, não tem o tracinho nele? Sim. É só na parte fracionária. Agora, como que vai ficar a fração aí? A fração dessa figura vai ficar como? cinco terços? Ou? Vai ficar como? Cinco terços? Cinco terços, ó, você utilizou três, quatro, cinco terços. Essa aí que eu falei na passada. É, você trocou cinco terços. Alguma dúvida, pessoal, nessa letra A? Não, agora eu entendi. Não? Agora faça pra mim a letra B. rapidinho. Desativa o microfone, por favor. A conexão não está ficando legal. Júlia, desativa. Fazendo a letra B. Todos estão fazendo? Sim. Sim? Já fez, Ronaldo? Espera aí, tia. Matheus, agora está ocupada. Ele não vai poder te responder no chat, não. Como que ficou o número misto da letra B? Um inteiro e... um inteiro e três quintos. Um inteiro e três quintos. Três quintos, irmã. Um inteiro e três quintos. Olha, nós gastamos um inteiro e três partes. De cinco partes. Horrível, Nesse. então como que lê esse número? Um inteiro e três quintos. Três quintos. Como que ficou a fração? Sete, oito quintos. Vamos ver se o Emmanuel acertou. Tchau, tchau, tchau. Parabéns, Emmanuel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi eu que fiz. Aí ele viu. Samuel, parabéns. E aí? Vamos lá. Agora eu tento fazer para mim a letra C e a letra D. É até gostoso, pessoal, fazer isso. Acabei, tia. Acabou? Tá bom. Então vamos lá. Quem não acertou a letra A e a letra B, eu acho que a letra C e a D vai conseguir acertar. Lembrando que como nós começamos a nossa aula um pouquinho mais tarde, nós vamos descontar. Tá bom, pessoal? Não é nem descontar, nós vamos para o horário correto. A letra C, como que ficou? Quem pode falar? Dois inteiros e um, dois, eu não sei falar o dois. Um meio. Um meio. Dois inteiros e um meio. Isso aí. Você gastou duas partes inteiras e você gastou uma parte, a metade de uma figura. então é dois inteiros e um meio. E a fração? Como que ficou? Quinto meio. Não, não. Cinco meio. Dois, quin, cinco, dois. dois. Eu não sei. Tia. Eu falei, mas o meu irmão falou que não era. Pois é. O seu irmão está te ajudando. Vocês entenderam, pessoal, a diferença de número misto para número inteiro? Tia. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Tia, eu não estou entendendo. Como é que faz para ver, como é para colocar o número misto? Você não está entendendo? Não. Vamos aqui, Pedro Paulo. Olha o número misto. Quantos inteiros tem na figura C? Na letra C? Dois. Dois. Então, você vai colocar dois. Certo? Tem duas partes fora do número. E representa dois no quê? Agora, você gastou um meio da terceira parte. Entendeu ou ainda não? Não, eu entendi agora. Não é só da terceira, de qualquer um. Isso aí. Então, vamos lá, pessoal. Para a letra D. Lembrando, pessoal, que número misto é a parte inteira e a parte fracionária. Certo? Lembrando que nós temos que lembrar desses termos, que nós já somos quinto ano. E a letra D? Dois nois e um sexto. Será que essas pessoas que falaram junto parecendo um coral, elas acertam? Isso que eu ia falar, parecendo um coral. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Todo mundo vibrando aí para ver se vai ser. Ó, nós esquecemos da fração da outra, né? Que é cinco meios. Então, vamos lá. Dois inteiros. Aê! Finalmente! Aê! Parabéns! Alguém tem dúvida? Pedro Paula, entendeu o número misto da letra D? Entendi. Sim? Olha, foram dois inteiros, aí você coloca o número dois. E você gastou um retângulo de seis partes. Então, fica dois inteiros e um sexto. E a fração, pessoal? Qual que vai ser a fração? Treze sextos! Treze sextos! Treze sextos? Sim! Não é treze dezoito avos, não? Não! Dezoito! É porque dá dezoito sextos. Isso aí! Treze sextos! Aê! É porque eu perguntei. Tia, dezoito avos. É porque os três vão dezoito. É, a gente não pode somar seis, seis, seis e dá dezoito, não. O denominador continua o seis, que é o da figura. Olha, a figura foi dividida em seis partes. O denominador, ele não muda. o que muda é só o numerador. Vocês repararam que todas as vezes que o numerador ele é maior do que o denominador, vai dar um número misto? Sim! O número misto só vai acontecer quando o numerador for maior do que o denominador. Então, vamos lá! Questão de número três para a gente encerrar. Certinho? estão gostando da aula de hoje? Sim! Porque eu tinha feito a primeira, eu acertei. É? Olha aqui, pessoal. Olha o que está pedindo o número três. Escreva a fração que pode substituir cada número misto a seguir. Lá no número dois, foi fácil a gente... Oh, desculpa. No número dois, foi fácil nós chegarmos à fração porque a gente estava vendo as figuras, certo? Só que no número três não tem figura. Aí, olha o que você faz para você achar a fração. Igual essa letra A. Um inteiro e três quartos. Tia, como que você transformou em sete quartos? Vocês lembram que eu falei que o denominador nunca muda? Ele continua o mesmo? Sim! Olha o que você faz. Você pega o numerador, multiplica com o número inteiro e soma com o numerador. Então, vai ficar quatro vezes um, quatro mais três, sete. Sete quartos. Entenderam? Sim ou não? Sim! Sim! Sim, Ronaldo? Nós vamos passar a hora um pouquinho, tá? Aí você vai ter o resto da parte para o inteiro. Tia, então, quando for um inteiro e tal, 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 é só somar o de baixo com o de cima. É, na verdade, você tem que multiplicar e somar, né? Quando for um, é só somar. Mas só para a gente. Não, não, não. Só para a gente. Mas para a gente. Então, vamos lá, pessoal. O número... A letra B. Vocês lembram que o denominador continua o mesmo? Então, vocês já podem colocar o denominador oito aí, certo? Você vai... Oito vezes um dá quanto? Oito. Dá oito. Oito mais dois? Dez. Dez. Dez oitavos. Dez oitavos. Entendendo, turma? Sim. Pelo que eu estou vendo, vocês estão entendendo. Tenta fazer a letra C sozinho aí para a tia. Fazendo um favor. Vamos lá. Pessoal, enquanto vocês fazem, eu vou falar. Às vezes, é necessário a gente passar uns minutinhos a mais da aula, tá bom? Porque tem como a gente interromper essa aula aqui agora? Não tem, né? Então, nós vamos fazer essa atividade e vamos encerrar a aula. E aí? Fizeram a letra C? Tia, já fiz todas. Sim, professora, já fiz todas. Eu também. O seu denominador da letra C vai continuar o cinco, não é verdade? Deu dezenove e quintos. Vamos ver se deu dezenove e quintos. Dezenove e quintos. Isso aí. Tia, o que você fez? Eu peguei cinco vezes três, que deu quinze, mais quatro, que deu dezenove. O denominador, ele continua o mesmo? Podemos ir para a letra D? Sim! Sim! Ok. Lembrando que o seu denominador continua o mesmo. aí você vai pegar dez vezes dois e vai somar com seis. Tia, a letra D foi fácil. Qual foi o valor que deu? A letra D? Vinte e seis décimos. Isso aí, olha. Vinte e seis décimos. O denominador, pessoal, continua o mesmo. O denominador, ele não muda. O que muda é só o numerador. Então, você tem que pegar dez vezes dois, que vai dar vinte, mais seis, que vai dar vinte e seis. Certo? A letra E. Tem alguém ainda fazendo a letra E? Eu não. Eu não. Eu não. Então, vamos lá. Nicolas. Eu dei. Nicolas, quanto que deu a sua letra E? Você gostaria de falar? Trinta e sete. Trinta e sete. Hã? Trinta e sétimos? Trinta e sétimos. Trinta e sétimos. Professora, eu posso falar a próxima? Vamos lá para a letra E. Um, dois, três e... Trinta e sétimos. Por quê, pessoal? O seu denominador continua o mesmo. Então, sete vezes quatro, vinte e oito mais dois, trinta e sétimos. Eu perguntei isso rapidinho. Isso aí. Luiz, fala para a gente a letra E. A minha deu vinte e nove e nonos. Vinte e nove e nonos. Quem deu diferente do Luiz? A minha deu quarenta e um nonos. A minha deu quarenta e um nonos. A minha deu quarenta e um nonos. A minha deu quarenta e um nonos também. Vamos ver quem acertou e quem vai precisar corrigir. Quarenta e um nonos. Olha lá a multiplicação. Nove vezes nove vezes nove vezes nove vezes nove, desculpa, trinta e seis. Trinta e seis mais cinco, quarenta e um nonos. Certo, pessoal? Certíssimo. Alguma dúvida, pessoal? Eu falo assim que é fácil. Não. Alguma dúvida em como transformar número misto em fração? Lembrando que o seu denominador continua sempre o mesmo. O que muda é o numerador. Tia, eu tinha feito errado. Eu tive que desmanchar tudo de novo. O que eu tava fazendo? Multiplicando o de cima. E era o de baixo. Aí depois que eu vi que você fez a primeira, que você começou pelo de baixo, multiplicando pelo exemplo aqui no três, aí eu apaguei e fiz tudo de novo. Isso aí. Pessoal, olha, esses slides também já estão lá na plataforma de vocês, tá? Vocês vão realizar só a atividade de número quatro e vão postar pra minha pagã que nós faremos a correção. E agora, pessoal, a nossa aula terminou. Ficamos ligados lá na plataforma. Vocês agora vão ficar ligados. Vocês agora vão ficar ligados aí na...